Olá família, começando mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês e o seguinte, eu ganhei um armário, por quê? Uma moça deu um armário pro meu pai, só que ele não tava usando aí ele colocou lá fora, tava usando sandália dentro, guardando coisas, né, de trabalho e ele tinha mais um armário lá no fundo e tinha um dentro da casinha que ele guardava essas coisas aí eu falei, pai, você vai botar na cozinha? Ele falou que não, que eu podia trazer se eu quisesse porque ele não tava usando pra colocar coisa de cozinha, né aí eu falei, pai, bota na sua cozinha, vai ficar bonito ele, não, ele tem muito armário aqui, leve pra você aí eu trouxe, só que assim, o armário tá bem danificado embaixo, então ele tá tentando ajeitar ali mas é bonitinho, gente, vai ficar lindinho, eu vou colocar ali no lugar daquelas mesas e eu acho que vai ficar bem bonito, deixa eu mostrar pra vocês Dona Nete tá ali, olha lá, molhando as plantinhas dela dá oi, Dona Nete! Oi! Essa! Tá bom! E aqui, gente, a Torre tá tentando ajeitar, tá vendo? Ela tá bem danificada ó, tem, mas aí ele tá tentando ajeitar aqui mas ele é bonitinho, vou achar depois pra vocês Torre já botou só que aqui, ó tá bem rachado mas, tá por cima de uma tábua aqui mas depois você vai ver como ele tá bonitinho dá pra usar tranquilo Ó, família, falta limpar ainda, né? porque tá suja mas ela é bem bonitinha, ó dá pra colocar aqui ainda falta botar essas gavetas, tá vendo? mas falta limpar mas é bonitinho, gente, ó dá pra colocar guardar as coisinhas ele tá meio rachado, mas dá dá pro gato, que gostei vou ajeitar ele vou tirar essa mesa daqui e vou colocar no lugar família, eu fui na farmácia, né? aí, eu chego lá, eu fui pegar um topsilax, né? tá, dor muscular tava 11, alguma coisa se eu não me engano deixa eu olhar essa nota hum, cadeira pra dor, né? dor tava 12 reais desconto bom de 30 por 12 bem 30 comprimido e aí, família tinha uma promoção no mercado maravilhosa vou pegar também uma carne e aí tinha uma promoção maravilhosa essa paçoquinha aqui, ó 1,2kg bem muita paçoquinha eu já comi duas tô aí comi uma tô aí comi uma ainda tem isso tudo aqui, ó por 12 e pouco, gente a promoção lá que eu não sei por que essa promoção e não é por causa da validade não que vai vencer 2024, ó tá longe ainda mas é uma promoção maravilhosa não tinha mais uma moça lá que a gente conhece que tinha pego uma pra ela e me deu essa daqui me deu não pode levar que eu tenho uma guardada ali aí tinha essa promoção aqui de sabonete íntimo é Dermatfemi aí tava 17,99 vem dois sabonete íntimo e como eu tava precisando comprar tava querendo mesmo comprar eu peguei duas caixas uma que é esse rosinha e uma que é esse fresh eu perguntei a menina tinha outro cheirinho ela tinha um de lavanda a menina falou que gostava mais do rosa a outra falou que eu gosto mais do verde eu falei eu vou pegar os dois porque não é uma coisa que perde é uma coisa que eu gosto e aí eu peguei sabonete íntimo um vocês já usaram gente um é do fresh e o outro é floral vocês já usaram gente me diz aí se vocês usaram quanto que era a sua cidade cada um saiu por nove reais porque foi 17,99 os dois né o kitzinho um cheirinho é bom e esse aqui é o fresh eu vou ver o cheirinho desse vou dizer pra vocês o que é que eu acho deixa eu tirar que eu já pego a caixa já dou já coloco pra reciclagem deixa eu ver o cheirinho desse a menina disse eu gosto do verde que tem um frescor aí eu peguei esses dois aqui vem em total quatro frascos custei bastante e aí eu peguei um pratoalho também que eu tava precisando pra quando fazer pastel essas coisas aí uva também que a tu ama tava seis e pouco gente ele ama uva meu pão maravilhoso de passas que eu amo tava seis e pouco e isso aqui gente que eu não fico sem tava dezesseis reais de dezoito por dezesseis vi que vá por último eu não fico sem porque eu gosto de quando a tu tá querendo gripar eu passo no peitinho dele passo no narizinho por cima né pra poder desentupir eu gosto muito não fico em casa sem e o dele acabou e aí eu não gosto nem de esperar acabar eu compro logo agora eu vou começar a limpar aqui o armário vou colocar aqui no lugar vou dar esse sabonetinho pra minha sogrinha pra ela experimentar uma vez ela me deu um gente de menta é uma marca lá não sei como é mas eu amei eu achei super refrescante eu amei mesmo não sei nem onde ela comprou depois eu vou perguntar pra ela aí eu vou ela sempre lembra de mim tudo que ela compra ela lembra de mim ela sempre me dá alguma coisa quer que a gente tanto eu quanto ela a gente não espera datas comemorativas não sabe a gente vai na rua a gente compra alguma coisa uma lembra da outra sempre é bom assim né gente olha a família como ficou lindo eu limpei ele todinho o torre já colocou ele aqui olha como ficou aquela lata ali gente foi um improviso que ele fez por conta que tava rachando tá vendo vocês observam ali tava rachando então ali foi um improviso então ignore já limpei tudo isso aqui a dona dele colocou um forrinho que é tudo forrado ó de papel aí já lavei tudo limpei tudo e ver se eu consigo tirar mais um pouquinho da sujeira daqui acho que é ferrugem mas gente ficou certinho parecendo que foi feito pra esse cantinho mesmo aí eu vou arrumar a bagunça e ficou bem organizadinho aqui ó amei botar um paninho aqui em cima melhor esse pouquinho tá ficando tudo lindo deixa eu mostrar aqui pra vocês ele tá sem camisa aí eu não gosto de aparecer quando ele tá sem camisa ele tá ajeitando lá a sala né ele pro lado dele não, nada disso ele disse que ele tá fortezinho não tá nada mentira ó a bagunça tá aqui tá com shape deixa eu mostrar pra vocês aqui a como tá ficando ó ele já ajeitou aqui o colchão aí vocês me perguntam já é por que colchão fica aqui na sala porque o Arturzinho gosta de ficar deitado assistindo, brincando então eu coloco aqui não incomoda em nada então eu tiro a mesa daqui aquela mesa que ficava aqui na cozinha ele tirou daqui aí o sofá ele tá arrumando ainda aí aqui gente coloquei a mesa aqui nesse cantinho coloquei o jardim aqui aqui tá cheio de bagunça ainda pra arrumar aí aqui ó tá ficando coloquei esse paninho coloquei o liquidificador aqui o iFry aqui e aqui no meio vou colocar o negócio de fazer suco já dei uma arrumada assim por cima porque o Arturzinho tá com um amiguinho aqui que vai dormir aqui aí eu tô de olho neles né sabe como é criança aí eu organizei aqui aqui eu coloquei gente mas eu ainda vou organizar direitinho eu coloquei os potinhos de plástico tá vendo vasilhinha aí aqui dentro coloquei os paninhos de prato aí aqui eu coloquei os paninhos que eu cubro as a mesa as coisinhas paninhos menores e aqui eu coloquei umas baguncinhas aqui tipo aqui eu coloquei é vasinhos garrafinha é negócio de borracha de panela de pressão vaso de suco sabe uma baguncinha que não vou organizar isso aí direito gente eu acho que eu magoei minha coluna pegando isso aí com o torre tô com a coluna doendo que só aí aqui já tá tudo revirado os dois tá ali amiguinho de Arturian fala oi Rian quem vê assim parece que é um santinho esses dois menino pensa em uma pimentinha esses dois juntos uma pausa aqui pra uma pizza que a Steve Pizzaria mandou pra gente lá da Glebassé a pizzaria que fica na rua Cajutiba número 15 aqui em Camassari na Glebassé e elas mandaram uma pizza pra gente refrigerante olha que delícia eu vou mostrar pra vocês eu mostrei pra vocês no Instagram então segue o Instagram da gente porque vocês ficam por dentro de tudo lá em tempo real tá vem os sachezinhos que eu amo eu acho top tem lugares que não mandam sachezinho e lá manda direitinho essa pizza é a família olha como é grandona vê meu nomezinho ali e olha que delícia com borda recheada né tem recheio na borda eu escolhi cheddar mas tem de catupiry também e é grátis a borda e olha que delícia gente essa daqui ela é Steve 2 sem pimenta calabresa portuguesa e essa daqui gente sem comentário eu amo brócolis eu amo camarão e essa daqui é de brócolis com camarão e catupiry olha que delícia gente tô apaixonada ó deve ser ai gente o cheiro eu queria vocês vejam o cheiro ainda tem uma coca bem geladinha olha que delícia essa pizza vou chegar bem de pertinho pra vocês ficar aí com água na boca tá gente olha que delícia quando eu fui gravar pra vocês a pizza meu celular a memória ficou ruim mas aí eu peguei uma imagem do instagram virei por isso que a imagem tá virada pra poder mostrar pra vocês né pra vocês ver porque eu falei que eu vou mostrar pra vocês e não consegui gravar deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o armário e vou mostrar também pra vocês uma comprinha que eu fiz na revista aquelas revistas que tem né a tia de torre vende e aí eu pedi uns pedidos vou mostrar pra vocês o que foi o armário ficou assim gente eu coloquei um paninho eu coloquei o ifry essa fruteira aqui mas só tem uma fruta por enquanto eu botei até um paninho ali no né no liquidificador aí aqui vocês já viram como ficou né aqui ainda não arrumei assim que eu quero tirar umas coisas aí tá bem bagunçadinho ainda ficou mal gente querendo gripar acho que eu me faço gripe e aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu pedi na revista mas eu amei meu armáriozinho gente amei mesmo deixa eu conseguir daqui ó ficou lindinho amei asmei aqui tá vazio ainda reciclagem do meu pai aqui tá vazio ainda eu vou limpar aí aqui família ó deixa eu pedir esse kitzinho aqui pra fazer picolé gente eu não lembro quanto foi cada coisa eu sei que tudo deu 42 reais em uma fração foi isso aqui de fazer picolé vem assim aí você coloca pra fazer o picolézinho pra criança tá querendo mesmo e vem seis esse negócio aqui de cortar coisa né cortar legumes cortador é o nome que fala cortador gente nem sei o nome descascador pronto peguei esse aqui esse negócio aqui de pegar sorvete vem bem macradinha sabe colher para sorvete bem repotada inox e vem esse negócio de picolé a gente vê aqui dentro esse saquinho que eu abri pra mostrar isso aqui que é essa parte aqui é pra tirar caro e azeitona aqui é pra alho é inox também alumínio fundido é tipo inox né mas é alumínio eu gostei e tem um negócio de cabeça também foi melhor abrir pra vocês verem melhor esse aqui de massagear a cabeça né é o negócio de essa parte aqui é pra tirar caro de azeitona e essa daqui é de triturar o alho aqui é colher de sorvete e aqui é o negócio de descascar e aqui é o negócio de picolé aí a revista é essa daqui gente ela até deixou uma aqui pra mim pra olhar essa revista aqui ó amigas mais amigas tem um monte de coisa de casa eu já vendi muito essas revistas sabe eu gostava eu amava vender essas coisas ó tem um monte de coisa vou olhar direitinho mas não quero pedir nada gente ela deixa já pra eu olhar a gripe quer me pegar mesmo vou finalizar esse vídeo vou preocupar não ficar muito grande quando eu concluí tudo lá na na cozinha gente organizar aquelas vasilhinhas eu mostro a vocês tá mas eu fiz assim a parte grossa assim rápido a gripe tá querendo me pegar mesmo não tem jeito o Arthurzinho tá dormindo tá cansando muito fiz nabolização dele dei medicação mas tá cansando muito ele tá bastante cansando assim sabe ai horrível gente quem tem asma eu tenho e foi uma herança que Arthur pegou minha horrível mas eu vou procurar um tratamento pra ele eu vou me organizar aqui pra tomar banho a gripe tá querendo me pegar também tomara que não me pegue viu gente porque é horrível e é isso vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado do meu armário das comprinhas que eu fiz de tudo que eu mostrei pra vocês um beijo grande fiquem com Deus obrigado por estar aqui e tchau 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 tchau